Se acabar, vou lembrar, o nosso amor para sempre vou lembrar Nos meus sonhos mais bonitos te encontrar Você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor eu vou acabar Corroça e garante ao vivo, menino! Salvador, paraíba, autograma, entende você, paz e pacional E eu te fiz feliz, e você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E não sabe que a vida é mesmo assim Cada um é um mago sofretor Meu marião, coração Arranca o sabor do meu peito pra eu não sobrar Meu marião, coração Arranca o sabor do meu peito pra eu não sobrar